Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, meus bruxos, beleza? É o seguinte, tá muito, muito, muito perto de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Foi divulgado um featurit e quanto mais a gente acha que sabe sobre o filme, mais eles mostram que a gente tá enganado e que a gente não sabe de nada. E sinceramente, é isso que eu mais amo nesse universo mágico. Esse featurit tá cheio de cenas novas, cheio de cenas inéditas. E é óbvio que eu vou comentar elas, analisar detalhe por detalhe, como eu sempre faço aqui no Caldeirão. Então já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, porque eu sei que você gosta quando a gente analisa pedacinho por pedacinho e mostra coisas que a maioria das pessoas não viram. E se você não era inscrito aqui no Caldeirão, seja bem-vindo, deixa de ser trouxa e se inscreva. Ah, uma coisa que é importante ressaltar, muitos dos materiais que saem, eles têm cenas repetidas de outros trailers e outros materiais. Eu vou falar somente sobre as cenas inéditas que aparecem, tá? Então se pular alguma coisa ou outra, é porque é a cena que a gente já viu e já analisou em outro conteúdo. O featurit começa com a J.K. Rowling falando que o Grindelwald tá sendo transferido de uma prisão pra outra. Ele vai ser transferido dos Estados Unidos pra Europa, pra responder os crimes que ele cometeu lá. Só que ele escapa, e isso a gente já sabe. Todo mundo já tá cansado de saber, tem a cena da fuga dele, era mais do que óbvio. E depois disso, uma cena mostra dois personagens olhando através de frestas no que eu acredito ser uma porta. E eles estão olhando pro que eu acredito ser também o local em que o Grindelwald faz os seus discursos. Que é escondido, porque cara, o Grindelwald tá procurado por todo mundo praticamente. Então ele não ia ficar de boa fazendo discurso em praça pública, né? Porque senão ele ia ser pego. Eu não consegui identificar quem são esses dois personagens, é um homem e uma mulher. Mas eu tô com uma leve impressão de que eles são seguidores do Grindelwald. A próxima cena inédita mostra o Credence em algum local ali do Circo Arcanos. E parece que ele não quer nem um pouco ser visto, não quer ser notado. E acho que essa cena vai anteceder a sua fuga. Repara atrás dele que tem um elfo doméstico cuidando de uma outra criatura. E essa criatura é o Oni. Aquela criatura que tem no cartaz em frente ao circo. O Oni é uma espécie de um trasgo japonês, que no folclore japonês, na cultura deles, é associado a um demônio. Inclusive, muita gente achou que o Zovu era o Oni. Mas não, o Zovu é o Zovu e o Oni é o Oni. Que óbvio, ou não? Depois disso, nós temos uma cena onde Credence e Nagini estão no topo de um prédio em Paris. Essa cena não é tão nova, a gente já viu ela de outros ângulos. Que é onde ele libera o Obscuros dele e tá ali com a Nagini e tal. Só que nessa, nós temos um diálogo dos dois. E o Credence fala, eu quero saber quem eu sou. Já ficou claro, através de declarações da J.K. Rowling e conteúdos, de que o Credence levou todos a Paris. E tudo isso vai girar em torno do Credence. Depois disso, uma outra cena também mostra o Credence. E ele está de um lado da grade. E uma mulher, que aparentemente não é a Nagini, está entregando um bilhete pra ele. Ou ele entregando um bilhete pra ela. E parece que esse bilhete diz algo como Me encontre embaixo da ponte, marcada com um pássaro. E eu acho que essa mulher aí, é a tal da tia do Credence. A próxima cena, nós também já vimos em outros trailers. Mas dessa vez, com um diálogo. E mostra o Grindelwald tendo uma visão e dizendo que o caminho está sendo traçado. E esse caminho levará o Credence até ele. Ou seja, o Grindelwald ainda quer o Credence ao seu lado. A próxima cena, eu acredito que se passa no Makusa. Duas pessoas estão em frente ao que parece ser uma penceira. E dentro ali do líquido, aparece mais uma vez o Credence. Só foi possível identificar uma pessoa. E essa pessoa é o bruxo Spillman. Que é um bruxo que trabalha no Ministério da Magia Britânico. Que é o chefe do TCL Scamander. É o mesmo que faz a transferência do Grindelwald lá. Que ele está naquela carruagem e acaba sendo morto. Pelo Grindelwald mesmo, que derruba ele lá da carruagem. Meio que afoga e depois joga. Então, esse daí é o Spillman. A cena seguinte mostra o Grindelwald caminhando em uma rua de Paris. Ao lado de Vinda Rosier, sua seguidora. E repara que ele meio que fecha o olho. Parece que sentindo alguma coisa. Não tendo uma visão, mas sentindo alguma coisa. E depois, logo depois, já corta pra Queenie. E eu tenho certeza absoluta que esse corte, nesse momento, não foi à toa. Outra cena inédita que nós tivemos acesso é uma em que o Dumbledore e o Newt estão em uma rua aparentemente bem escura. E o Dumbledore olha pra trás, assim. E tem chegando alguém, ele já pega o Newt e eles aparatam. E essa pessoa ia tentar alguma coisa contra eles dois. Porque a pessoa vem meio que correndo. E aí, o Dumbledore e o Newt aparatam. E a pessoa para, assim. Eu não consegui identificar quem é essa pessoa. Mas com certeza não era nenhum amigo de infância ali dos dois. A próxima cena mostra aquele lugar familiar que já apareceu diversas vezes, onde o Grindelwald faz seus discursos. E tem ali um monte de bruxo aparatando do nada, fugindo de alguma coisa. Por que que eles estão fugindo de alguma coisa? Bom, tem um bruxo ali mais abaixo que ele tá com uma roupa meio militarizada. Parece que ele tá com uma boininha meio militar. E ele tá olhando pra trás, assim, meio assustado. E apontando a varinha ao centro do local. E quem fica ao centro do local ali é o Grindelwald. Por que que um seguidor do Grindelwald estaria apontando a varinha pra ele mesmo? Então eu acho que nessa hora aí, é a hora que chega a galera pra tentar parar o Grindelwald. Agora, meus amigos, essa próxima cena, ela tá muito louca. A gente consegue ver um quarto, um homem saindo, indo até a porta e um clarão verde aparece. Um clarão verde, digo eu, muito característico. Que lembra muito uma maldição da morte. Eu não consegui identificar esse cara, mas eu vou dar um chute. Pelo que parece, ele mostrou ter traços nipônicos, né? Traços mais orientais. E no cast de Animais Fantásticos, tem um ator que irá interpretar um auror chamado Shang. Exatamente, Shang. Provavelmente um ancestral da Shosheng. O nome desse ator é Simon Wan. E eu acho que lembra um pouco aí, de longe, ele meio que de lado, não sei, é um chute só. Será que esse auror tava ali fazendo a segurança de alguém e acabou sendo morto? E alguém tá chegando ali nesse local? Não sabemos. A próxima cena mostra o Grindelwald parado em frente a um carro funerário. Um carro de serviço funerário, não sei se é um carro ou uma carruagem. Mas é de serviço funerário, onde caixões estão sendo colocados. Já tinha um ali e um segundo caixão estava sendo colocado. Eu acredito que esses caixões são os que os seguidores do Grindelwald estavam roubando em um cemitério. Ou será que eles estavam roubando mesmo? Ou era o funeral de algum seguidor do Grindelwald importante, algo do tipo? Não sei. Mas eu acho que são os mesmos caixões. Em seguida, mostra o Grindelwald meio que uma cara de... sei lá, uma cara não muito feliz. Não que o Grindelwald esteja sorrindo em todos os materiais, ele não está, aliás. Mas mostra ele meio chateado, parece. Não sei se consigo encarar como uma chateação essa expressão dele. Mas ele não está tão feliz. Talvez uma cena tenha ligação com a outra. Agora, meus bruxos, essa cena, muita gente vai falar que nossa, você está viajando, nossa, meu Deus. Mas o Grindelwald está dando um discurso lá no meio dos seus seguidores e dá uma reparada num bruxo ali na plateia atrás dele. Olha a cara deste bruxo! Ou ele talvez não seja um bruxo, mas olha a cara. E quem lembra? Quem parece... Lembra não, parece muito. Inclusive, parece a mesma pessoa. Adolf Hitler. Eu não preciso nem falar que eu já fiz várias teorias falando que o Grindelwald vai começar a Segunda Guerra, vai ajudar a começar a Segunda Guerra. Eu já fiz várias teorias, já falei que o Grindelwald é... Talvez eles possam ser aliados de alguma forma. E cara, ou parece muito, ou é só, sei lá, a luz, a iluminação do momento que fez parecer, mas parece muito o Hitler. Ah, mas o Hitler era trouxa! O Grindelwald queria subjugar os trouxas! Beleza, cara! O Grindelwald era um cara persuasivo. Olha o tanto que ele persuadiu o Credence, que ele achava que era um aborto. E aí ele ficou perto ali, protegendo e tal, só pra ele chegar no que ele queria. Nada impede dele pegar um trouxa que tá ali ascendendo ao poder e sabe das ideias dele e tudo, e fala pô, esse cara vai ser útil pra mim, eu vou incentivar ele. Ele começa uma guerra e os trouxas se matam e fica mais fácil pra gente dominar. Sem muito argumento detalhado da teoria, mas é basicamente isso que eu penso. E a gente sabe que o Adolf Hitler e o Himmler, eles gostavam dessa parada de ocultismo, de bruxaria e rituais, né? Se for mesmo, eu vou falar, eu vou voltar e vou falar assim. Eu avisei, hein, galera? Eu avisei, eu fiz um vídeo aqui, ó, tem um tempo, e eu avisei que eles eram aliados. Se não for, a gente só ri e fala pô, seria legal se fosse. Vamos pra próxima cena dar uma respirada. O Credence e a Nagini aparecem entre os seguidores do Grindelwald lá naquela multidão. Talvez dê sentido a frase que o Grindelwald falou lá no começo, que eu falei aqui no vídeo, que o caminho estava traçado e o destino levaria o Credence até ele. Até porque, se a gente parar pra pensar, o Credence não sabe que o Grindelwald, quem estava usando ele, que era o Grindelwald que maltratou ele. Porque o Grindelwald estava disfarçado de Graves, e o Credence já tinha sido morto. Quando o Newt revelou que, na verdade, o Grindelwald estava disfarçado de Graves. Então ele vê um bruxo falando de bruxos que serão superiores, e que a causa dele é para o bem maior e tal. Ele vê aquilo, talvez, isso encante ele de alguma forma. Porque pra ele, os trouxas são pessoas malvadas. Porque a mãe dele batia nele, maltratava, e era uma trouxa que pregava a morte dos bruxos. A cena seguinte mostra uma esfera que lembra um pouco uma profecia, um pouco uma bola de cristal, e alguns acontecimentos dentro dessa esfera. O primeiro acontecimento é o Grindelwald com seus seguidores naquele local tão familiar, e aí dá um clarão. E já muda pra cena em que o Newt tá olhando, assim, meio atordoado. Essa espécie de profecia aí é do Nicolau Flamel, porque tem uma imagem da casa do Flamel que foi divulgada, e tá lá em cima de uma mesa esse artefato mágico. E meus bruxos, repara na cena seguinte, que é exatamente a cena que essa espécie de profecia mostra, do Grindelwald com os seguidores e dá um clarão. Talvez eu acho que isso seja alguma parada ali pra ver o futuro, não deixe de ser uma profecia. Mas uma profecia meio diferente, não uma coisa... Uma profecia feita por um vidente que foi ali colocada naquela esfera e protegida. Não, talvez mostre várias coisas do futuro, não sei. O que se encaixaria mais em uma bola de cristal. Enfim, meus bruxos, é isso. Essas foram as cenas novas, os novos detalhes sobre Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. O filme tá muito perto, eu tô muito ansioso, e tá saindo muita, muita coisa, muito detalhe sobre o filme. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu estou pra assistir esse filme logo. Porque olha, a minha ansiedade tá muito grande, tá muito alta. Eu não posso ver nenhum materialzinho, que eu já fico louco querendo gravar aqui pra vocês, trazer vídeo, explicar alguma coisa ou teorizar em cima. E ai meu Deus, chega logo 15 de novembro. Chega logo. Espero que vocês tenham gostado, meus bruxos. A gente se vê num próximo vídeo. Deixa o seu like aqui no caldeirão, porque vai me ajudar. Se inscreve, deixa de ser trouxa. E até lá, Malfeito Feito. E até lá.